e fala meu povo olha o que que eu tenho aqui ó em mãos é eu comprei esse danadinho gente e eu vou contar tudo para vocês se ele funciona se não funciona e como que foi minha experiência com ele já tem um mês e meio quase dois meses já que eu estou usando ele vou contar tudo para vocês mas primeiro já deixa seu joinha aí já se inscreva no canal e bora lá gente então o que que veio veio o aparelho veio a fonte dele que não é um carregador gente ele não funciona sem estar conectado direto no na tomada viu então esse aqui ó ele só funciona ligado na tomada então ele não é carregado tá veio um óculos que eles falam que é brinde né veio o óculos porque o flash dele é muito forte e aí realmente você tem que proteger seus olhos tá um óculos escuro e a lâmina tá a lâmina de borbear né a lâmina para você depilar é veio com a caixa tá ele chegou para mim sem a caixa eu comprei ele é pelo site da shopee até vou deixar o link aí para quem tiver interesse e eu comprei ele fora do brasil demorou uns 20 poucos dias para chegar e aí que eu faço eu não importa com a caixa porque toda forma qualquer forma eu tiro as caixas porque eu gosto de colocar os aparelhinhos dentro dessa desse organizador então todos os aparelhos meu fio fiação e o carregador tudo coloco lá dentro é o motivo que eles não mandam a caixa é a forma de embalar que pra embalar fica mais fácil que eles colocam num plástico bolha um enorme grosso tipo canudo você já deve ter recebido algum produto com esse pacote então esse vem muito bem embalado e eu acho que eles optam por segurança e não pela caixa entendeu então acho que é por isso que eles não enviam com a caixa relação ao modelo deles às vezes vão perguntar sobre marca mas normalmente eles não têm marca você procura a marca não tem marca ele tem um modelo que normalmente tem empresas que compram de fora e simplesmente colocam a marca e pronto então esse aqui como eu já comprei ele de fora esse não tem marca a gente tem modelo vou falar o modelo dele para vocês o modelo dele é IPL é oito níveis aí 9 9 9 9 são 6 9 seguidos tá mas vou deixar a fotinha aí da da do anúncio deles mesmo lá como que tá escrito que aí vocês vão ver se vocês quiser pesquisar e procurar e comprar tá se vocês tiverem interesse e e para facilitar eu vou deixar o link aí como eu já falei novamente na descrição então você entra aí já vai o primeiro link eu já vou deixar para vocês que vocês sempre pede mesmo então já vou deixar disponível aí para vocês tá bom vou falar coisas importantes como usar para começar eu vou até deixar um uma fotinha aí para vocês verem cores de pele não são todas as peles que podem usar esse aparelho a laser é só aparelho a laser né outros já falam que é luz pulsante que não é tão forte quanto o laser né mas eu comprei ele como a laser tá escrito lá aparelho a laser né é enfim não são todas as peles os tons de peles que podem utilizar esse aparelho peles muito escuras é eu vou deixar aí para vocês verem as cores para vocês terem uma noção para ver onde sua pele encaixa mas as peles mais escuras não tem como fazer porque tem risco de queimar porque o laser ele vai é na sua ele o laser tenta captar o pontinho de pelo que tem lá no fundo entendeu que é escuro então ele dá uma queimadinha naquele pelo lá no fundo é e como se a sua pele for escura ele não consegue captar aquele aquele folículo né que fala e então é perigoso queimar a sua pele então peles escuras não é recomendado até mesmo igual eu tenho muita pintinha e tem umas pintas que saiam dos pelos mais longos que eu odeio eles aí eu queria passar mas eu não posso eu tenho que ficar retirando eles com a pinça mesmo nem pinta não tem como porque queima a pele e não mata o o bubozinho onde fica o pelo tá então peles escuras não tem jeito é outra coisa toda vez que você for fazer a depilação a laser que eu vou mostrar como que é não pode estar com a pele com óleo com creme é desodorante não pode ter desodorante zero tem que tá com a pele limpa é tipo assim você toma banho e vai fazer a depilação a laser e vai usar o aparelhinho então não pode ter desodorante e nem creme na pele nem óleo nada disso tá pele limpa sempre outra coisa é pra poder usar a lâmina ou vocês fazem a depilação com a lâmina um dia antes essa que eu nem tirei do saquinho essa aqui mesmo não usei eu vou usar as outras que eu já tinha lá e assim ou você usa a lâmina um dia antes o melhor gente porque eu já fiz aquela depilação a laser nas clínicas mesmo né que é com laser forte mesmo e eles recomendam a gente a fazer a depilação 24 horas antes no mínimo no manual aqui ai gente esqueci de falar do manual ele veio com manual viu manual todo em português esse aqui veio com manual em português tá vendo a gente sempre esquece alguma coisa mesmo que anote ele veio com manual em português tá explicando tudo direitinho então é voltando no manual fala que só fala que tem que ser com a pele depilada tipo assim você pode depilar agora e já fazer então assim vai de vocês né vai de cada um eu igual hoje eu vou fazer uma demonstração pra vocês eu depilei hoje pela manhã cedinho e agora já tá de noite então vou fazer essa demonstração deixei alguns algumas horas né pra poder dar umas como que ele funciona e eu vou mostrar na prática como que eu faço tá bom uma pequena demonstração mas vocês já vão ter uma noção de como é aqui eu já liguei na tomada ele tá conectado na tomada tá aqui eu vou ligá-lo ó rapidinho ele já liga já ligou ele tem um barulhinho tipo um secador de cabelo só porque é bem é fraquinho o barulho talvez o microfone do celular vai captar um barulho mais forte mas ele é bem bem tranquilo viu o barulho dele ó aqui fala do modelo dele aí aqui ele tem as potências ó os níveis né acho que são níveis ó aumenta e diminui e aqui é onde faz os disparos ó a hora que eu apertar aqui que ele vai disparar eu vou mostrar o meu sovaco pra vocês mas eu vou mostrar então desconsidera qualquer imagem forte tá bom meu povo então vamos lá que que eu não faço por vocês né então já deixa seu like aí gente se inscreva no canal quem não é inscrito é eu vou fazer uma demonstração no meu braço pra vocês ter uma noção melhor e depois eu vou dar os flashes lá na axila aqui ó vocês vão encostar na pele dá uma pressionadinha e apertar aqui ó outra coisa que eu tenho que mostrar pra vocês tá vendo que a luzinha dele a luz minha ele tá atrapalhando mas tá vendo que a luz dele tá constante se eu apertar ele não vai disparar ó não dispara porque ele não tá encostado na minha pele a hora que eu encosto ele na pele ó ele pisca aí a hora que ele começa a piscar aí você pode apertar aqui ele vai disparar tá eu vou mostrar pra vocês é então assim isso aqui é uma trava de segurança é um sensorzinho que eles tem pra segurança mesmo isso é pra acontecer vou mostrar pra vocês ó se eu encostar na pele ele tá piscando eu posso apertar que ele vai disparar cadê o óculos Pamela ó se eu encosto na pele eu aperto ele dispara aí eu vou apertar novamente ó que ele tá piscando ele vai disparar aí ele para de piscar tá vendo quando ele parar de piscar não adianta você ficar apertando apertando não você espera ele voltar a piscar de novo que aí você faz o disparo e aí sente dor? gente vocês não sente dor tá não vocês não vão sentir dor com ele o que que vocês vão sentir? um leve calorzinho no local é onde você aplicar onde você colocar você vai sentir um leve calorzinho mas é bem tranquilo bem tranquilo quem já fez depilação a laser em clínica tem nada a ver com aquela dor não porque os primeiros dias as primeiras sessões são pelo menos comigo né foi horríveis mas bem tranquilo bem levezinho você só sente um calorzinho algum pelo que você não depilou direito às vezes você vai sentir um cheirinho de queimado por isso que tem que depilar direitinho tá ele tem vários disparos então esse você não precisa se preocupar se ele vai acabar agora gente esse aqui é um aparelho que você vai usar ele por um bom tempo então esse você viu você tem que ir ó mexendo põe um pouquinho a cabecinha dele é pequena ó então esse essa luzinha quadradinha você tem que tentar no máximo colocar em todas as partes então você tem que ir devagarzinho assim tá bom porque senão vai ficar algumas regiões que você não vai conseguir aplicar o laser então você tem que ter paciência e ir com calma outra coisa e lembrando sempre dos óculos né que a doida aqui deu um esquecidinha mas a luz acorda a gente não tem jeito gente isso aqui é um tratamento tá ele não é ah eu vou aplicar aqui agora e meu pelo já vai cair não não é assim não funciona assim ele funciona respondendo a pergunta do início né se ele funciona funciona mas ele é um tratamento ou seja você tem que fazer ele constante no manual o que que fala no primeiro mês e eu estou fazendo como o manual manda no primeiro mês duas vezes na semana no segundo mês você vai fazer uma vez por semana no terceiro mês você vai voltar a fazer duas vezes por semana isso você vai 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 e por oito semanas você vai ter um ótimo resultado mas não precisa de oito semanas não logo vocês vão já vão ver vai logo vocês vão já vão logo vocês já vão ter o resultado tá então é tipo assim com 15 dias você já começa a ver com 15 dias você já vai ver o resultado então vai de corpo para corpo se você toma remédio para cabelo ou não isso também influencia muito isso aí é eu sei que vocês vão me perguntar vamos eu posso trabalhar com esse produto que que acontece eu sei que muita gente gostaria de ganhar uma rendinha que eu gosto sempre de estar mostrando para vocês aqui no canal é como ganhar dinheiro com esses aparelhos né igual eu mostrei vou até deixar aqui no card é aquele aparelho da radiofrequência e da lipocavitação né então assim aquele aparelho sim eu indico agora esse aqui eu não indico infelizmente não talvez outros modelos que tem outros modelos mais potente mas são mais caros né já vai para 500 300 e pouco mas eu posso deixar alguns modelinhos aí também na descrição para vocês mas eu vou colocar esse que eu comprei que eu sei que ele funciona não foi caro ah vamos falar de valores quanto que eu paguei eu vou até deixar aqui direitinho aqui em cima é o valor que eu paguei mas eu paguei 146 reais no aparelho e agora eles estão cobrando direto a taxa do ICMS a taxa do ICMS então assim a taxa do ICMS tá 31 e alguma coisa vou deixar o valor aí vou deixar o valor aí também para vocês aqui do ladinho para vocês verem direitinho e frete eu não sei se eu tive que pagar eu não sei se eu tive que pagar frete só sei que a taxa de ICMS antes alguns eram taxados outros não agora assim que você compra o aparelho você já sabe o valor que vai ter que pagar da taxa e aí você vê se você quer ou não e eu optei por comprar então assim o aparelho total saiu na faixa de 180 acho que 180 e alguma coisinha tá e compensou? compensou eu tô gostando assim pelo menos os meus pelos já praticamente zero não tem como você ver né mas assim tá lisinho 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 aí quando eu deixo crescer um pouquinho para ver como é que tá aí são poucos os pelos que estão crescendo mas assim eu tô gostando do aparelho eu ainda tô usando e eu sei que eu vou usar por um bom tempo depois que completar as 8 semanas como no manual fala eu vou dar uma parada e vou fazer com menos frequência tá e assim vai indo tirando um pouco por base de como era na clínica quando fazia então tirando por base de lá eu vou diminuindo com o meu aparelho em casa conforme conforme eu vou vendo a evolução que os pelos praticamente já não vão ter mais não vão existir mais eu vou diminuindo o meu uso né a minha frequência de usar gente então é isso aí deixa o seu like se você gostou se esse vídeo te ajudou porque eu sei que tem muita gente que quer comprar e fica procurando pra ver se realmente funciona eu tô gostando assim do aparelho se inscreve aí no canal pra poder a gente poder ajudar outras pessoas que esse vídeo vai mais longe porque aí o youtube entende que o vídeo foi relevante então gente logo eu venho com mais achadinhos e lembrando do outro vídeo que tem o aparelho que é a radiofrequência mais a lipocavitação tá eu vou deixar o card aqui ó ou também no final na última tela eu vou deixar aí vocês clicam e assistam lá tá bom aquele aparelho é muito bom até hoje o meu não estragou já tem um tempão até tem que olhar com esse aparelho gente então é isso aí até mais fui a ver